Essa bolsa é pra jogar no Chile, na temporada. Eu não quero ter, só preciso saber como. Juga a porra do seu futuro no lixo. Estava tentando fazer um aborto clandestino numa clínica. E os vizinhos estão muito, muito empenhados em... Que vizinhos? Como é que a senhora tem coragem de entrar aqui e falar um negócio desse? A senhora pode se retirar da minha casa. Me ajuda. Doutora, o remédio que a senhora dá aqui é o citotec, não é? Se o vas a buscar no Brasil, tienes que tener mucho cuidado. Se chegar a necessitar um hospital, te podem meter presa. É perigoso. Três patrocinadores só. Eles não querem relação nenhuma das suas empresas com esse tipo de questão. Quando foi que a gente se transformou com alguma coisa? Sofia, sai da quadra imediata no sul. Então você vai ter que me tirar da quadra. Vira, tira da quadra. Chegue no bloco, eu sei que eu posso. Levante em mim.